Fúria Fúria De ti cuidei Mas você não quis Te dei todo o meu amor Carinho e atenção Mas você não deu valor Só brincou com meu coração Quando o sol se pôr Você vai lembrar de mim E da nossa história Que nunca terminou assim Quando a noite chegar Você vai lembrar de mim Vai chorar Se arrepender Que a culpa não foi só de mim Fúria Eu te amei Mas você não quis Fúria De ti cuidei Mas você não quis Te dei todo o meu amor Carinho e atenção Mas você não deu valor Só brincou com meu coração Só brincou com meu coração Vai chorar Vai chorar Se arrepender Que a culpa não foi só de mim Quando o sol Quando o sol se pôr Você vai lembrar Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai chorar Se arrepender Que a culpa não foi só de mim Que a culpa não foi só de mim